Browning Sun Me cunhas bué, te curto bué És meu doce de café Não fico bem sem te viver Mas tu não és minha mulher Tu fazes coisas como ninguém Quando me pegas não é da bem És paisagem, não és miragem Isso me fatiga bué Corpo de viola Cara de donzela Pura cinderela Vou se estragalar Ai a minha vida Não estou a aguentar esta aventura Por favor, alguém me ajuda Você estragalare Ai a minha vida Hoje eu já nem sei o que vou fazer Todo mundo sabe que essa mulher vai estragar meu lar Vai estragar meu lar Eu era um homem sério Um fiel companheiro Trabalhava o dia inteiro Construindo o meu império Era tudo ao meu herdeiro Mas tu apareceste E assim de repente Descontrolaste-me Viraste a minha vida de cabeça para baixo Causaste imensos danos Com esse teu tarracho Agora estou aqui vivendo esse dilema Não sei se é amor ou se é caso calma Corpo de viola Mão morrida Cara de donzela Pura cinderela Vou se estragalare Ai a minha vida Não estou a aguentar esta aventura Por favor, alguém me ajuda Vou se estragalare Ai a minha vida Hoje eu já nem sei o que vou fazer Todo mundo sabe que essa mulher vai estragar meu lar Vai estragar meu lar Mas tu não és minha mulher Isso me fatiga, bué Você estragalare Ai a minha vida Não estou a aguentar esta aventura Por favor, alguém me ajuda Vou se estragalare Ai a minha vida Hoje eu já nem sei o que vou fazer Todo mundo sabe que essa mulher vai estragar meu lar Ai a minha vida Não estou a aguentar esta aventura Por favor, alguém me ajuda Ai a minha vida Ai a minha vida Olha eu já nem sei o que vou fazer Todo mundo sabe que essa mulher vai estragar meu lar Vai estragar meu lar F.E.S. Entertainment It's Tizzy, baby It's Tizzy, baby S.Tizzy, baby Obrigado.